DJ Tito Sempre na simplicidade, com as melhores mulheres Joga na água e arte, todas elas se oferecem Olha meu bonde gastando, rasga as pistas pra X-Black Faça dinheiro brincando, mostra o que acontece Fica tranquila baby, sei que cê é uma mulher ocupada Não quero que perca seu tempo comigo Só quero que gaste na cama sua raiva Não finja que não se importa Se ela me tromba no giro ela trava Estaciona a nave do lado da minha pra ver se eu tô com o passageiro Ela sempre gostou que eu puxasse o cabelo A melhor foda no quarto ou banheiro Deixa a inveja falar E nós pra cá tira foto com o dedo do meu E que ela joga o cabelo ao vento Tira foto do teto solar Grava o vídeo curtir no momento E eu gravo quando tu gozar Menor acho que o cara de marreto Ô bebê eu não vou namorar Mas agora que eu tô solteiro Ninguém vai me segurar Enquanto meu quarto tiver espaço Meu bom eu encho de puta Ver nas tarada Nós é da rua Se a noite cai Nós tá com a marcha Gasta preço Só no semblante do gordinho sabe que tem um bolso pro fim Enquanto meu quarto tiver espaço Meu bom eu encho de puta Ver nas tarada Nós é da rua Se a noite cai Nós tá com a marcha Gasta preço Só no semblante do gordinho sabe que tem um bolso pro fim No platão de fuzil ela olha Tá de tudo pra me impressionar De noite correndo perigo Hoje é baile e eu vou marolar De ar de palminha na visão Cas maluca só bebê morar Debociado nas canção Vai cair aqueles que tentam Sempre na simplicidade Com as melhores mulheres Joga na Aguiate Todas elas se oferecem Olha meu bonde gastando Rasga as pistas com a She Black Passa o dinheiro brincando Mostra o que acontece Sem telhado na favela Eu enjoei Vou de velar Cheio de nota no console Joga fumaça pro ar É que eu me lembrei do Kevin Deixa os bicos falar Que eu fiquei rica esse ano Vou comer todas que quiser me dar Sempre na simplicidade Com as melhores mulheres Joga na Aguiate Todas elas se oferecem Olha meu bonde gastando Rasga as pistas com a She Black Passa o dinheiro brincando Pega o presente Abre a nós tá chegando Tamo tocando os carvalos No extremo da humildade Eu aprendi com os mais bravos Que na guerra eles deram seu sangue Lutando pelo nosso quadrado Essa vida é uma roda gigante E eu vi vários que despecaram Ela tá só na princesinha Me ligando Querendo embora pro puro Que eu tô com os menor do momento O bololo espanou os terror Revelação do ódio Agora ela está querendo Visitar os nossos acessos Ela me olha Ela viu os terror Que passou de glocar Na tropa do padrinho Presente na casa Back esto pelas puta Ela me olha Ela viu os terror Que passou de glocar Na tropa do padrinho Presente na casa Back esto pelas puta O foco é ser dono da rua Nós tá passando Se comete cinco puta Nua Tá chacoalhando Jogo lança na boca dela Faz ela dar pra mafioso Domingão passando na favela Ibejoso nós joga sal grosso Desbicando que anos atrás Umas puta no palinho olhava pra mim Era amigo porque tava duro Hoje de praxe não falta assunto Tacando forte no mais Minha cara que mora ali no Itaim Bibi Um dia de cada vez Manda o dedo do meio pra invejar Deixa eles falar Que nós é bicho solto E nunca faz média Tô pra senão pra pagar Que nós é bicho solto DJ V O foco é ser dono da rua Nós tá passando Se comete cinco puta Nua Tá chacoalhando Jogo lança na boca dela Faz ela dar pra mafioso Domingão passando na favela Ibejoso nós joga Gastar o grosso Sempre na simplicidade Com as melhores mulheres Que joga na água e iate Que todas elas se oferecem Que olha meu bonde gastando Que rasga as pistas Forche black Que passa o dinheiro brincando Que mostra o que acontece Que pega DJ Vitor Com as melhores mulheres Que joga na água e iate Que todas elas se oferecem